Música Agora a gente tem que ter mais cautela, tá certo? A gente sabe mais ou menos que a gente pode ter soluções de tipo onda plana, tá certo? A gente já sabe disso. Dibergente de D igual a zero, por quê? Porque não tem carga no sistema, né? A gente está falando meio transparente, sem absorção, certo? Sem carga livre, não tem condição, não tem nada disso, tá? O rotacional de H é igual a densidade corrente, que é zero também, porque não existe perda, não existe condutividade. Então você só tem aquela parte, corrente de deslocamento, né? Certo? E, finalmente, divergente de B igual a zero, mas é B no caso, né? Esse material é um material predominantemente com natureza dielétrica, né? A permissividade, a terminabilidade dele é a do vácuo, né? Então, B é zero H, certo? Então, divergente de zero H, divergente de B, né? Zero, então divergente de H igual a zero, certo? Vamos admitir aí a existência de uma onda plana nesse cristal, certo? É uma onda plana e, em princípio, eu vou olhar para o D, tá certo? Digamos que o D tenha essa forma. O que eu tenho como solução para D? Algo do tipo D zero, exponencial de menos J, né? Um índice de refração que eu não sei quem é ainda, tá certo? Vezes K zero, né? De alguma forma, o número de onda na direção Z é N vezes K zero. É alguma coisa, né? Vezes o número de onda no vácuo, certo? Essas são essas coisas que a gente perdeu antes, né? Se o material tivesse uma inserflação, esse N seria inserflação material, né? Se fosse um material escalar, um material isotrópico convencional. Mas ele é um material anisotrópico, eu não sei quem é a inserflação do material, certo? Então, a gente vai botar aqui um parâmetro que é N e tentar descobrir quem é esse N aqui, certo? Então, essa é uma onda plana, essa propaganda. Eu estou assumindo que o D é dado dessa forma. Eu podia começar com R e com H também, tanto faz, tá? Assim fica mais simples a descrição, né? Então, observe. Uma das que tem essa característica, você tem um comportamento ondulatório na direção Z. É só isso que a gente está dizendo. E ela é constante, né? A amplitude dela é constante. É uma onda homogênea, tá certo? Ela tem comportamento ondulatório na direção Z. Esse fator de propagação, vocês sempre vejam isso como... Dizendo que o comportamento é ondulatório, né? Isso aqui quer dizer que a amplitude é constante, certo? E a pergunta é qual a orientação desse vetor, né? Se você olhar para essa equação aqui, tá? Divergente de D igual a zero, certo? E usar essa expressão... Exponencial, né? Isso aqui é aquela regra da cadeia, tá certo? Esse escalar o gradiente disso, mais isso... Deixa eu botar meu cursor que eu esqueci. Toda vez eu esqueci. Mas isso escala. Isso vezes o divergente do D0, que é zero, certo? D0 é constante. O gradiente dessa função é menos JNK0AZ, certo? Vezes a função. Quer dizer, o vetorzinho associado ao gradiente dessa função aqui, certo? É derivado desse relação a Z vezes a Z. Dá... Menos JNK0AZ, né? Daí fica o fator exponencial, certo? Elevado a menos J, etc, né? Então, isso aqui mostra que... Isso aqui dá zero. Então, mostra que... Se eu escrevo o D dessa forma, ou seja, o comportamento é ondulatório na direção Z, é porque o produto escalado desse vetor, com a Z, dá zero. Ou seja, o D0 é, de fato, ortogonal à direção 3, certo? Então, o D0 está no plano lá, no plano que contém dois eixos principais, né? 1 e 2. Então, D está em algum lugar aqui, tá certo? Então, tem uma onda... D0, certo? E a propagação na direção Z, né? Então, a onda plana, tá certo? E a onda plana está sendo descrita, no caso, pelo vetor D, por enquanto, tá? Certo? Mas como você fala que a onda plana é possível, a gente vai dizer que é a solução da equação do mundo, ou a solução da equação pré-plana? Veja, a onda plana... Quer dizer o quê? Que o plano de fase constante... É, eu não pensei a equação aqui, né? É você fazer isso aqui fixo, certo? Z constante. Então, os planos de fase constante são os planos Z constantes, né? Então, a plana que se programou na direção Z, que tem um plano de fase constante sendo Z constante. Né? É... É claro que essa função satisfaz essas elevações da de matrix, certo? Ela é uma solução das elevações, né? Então, é... Foi isso que eu coloquei diante de mão já esse fator exponencial. Nós sabemos que no meio... Mesmo que esse é um isotólogo, certo? Mas, no meio... Sem perda, né? A solução... Simples, a equação... A equação... É uma onda, certo? A gente sabe que em uma direção, ela tem um comportamento com o fator de propagação desse tipo aqui, certo? Mais ou menos, né? Onde isso aqui é um parâmetro, que a gente não sabe quem é direito, certo? Mas o resto a gente sabe. A estrutura funcional da onda, nós sabemos, certo? Ela tem uma amplitude. Essa amplitude não deve variar, porque... A única variação espacial é essa aqui, a ondulação dela, né? Só por isso ele está sumindo dessa forma, certo? Então, eu faço o que ela não seria plano. Sim. Aí você tem que... Certo. Aí você tem que ter... Tem situações. Por isso eu estou falando. Você... Quando você tem um laser emitindo luz, certo? Sai um feixe de laser de dentro do laser... Se for um laser a gás ou um laser de iodo, né? Lá existe uma realimentação, né? A radiação vai e volta, certo? E, por exemplo, se for um laser de iodo, você tem essa radiação confinada num efeito de guia de onda lá, certo? Quando isso sai, isso sai difratando, né? Tem um perfil, né? Então, tem a distribuição de luz. Então, isso é governado pela equação que tem a ver com as condições lá, certo? Então, em geral, as ondas não são planas, né? Muito longe da distribuição, certo? Da fonte de radiação. Elas podem ser para os aeroportos, né? Então, por isso eu estou falando. Um laser, né? Um laser de gás, que ele sai rasamente colimado, né? Mas ele sai espalhindo, certo? Se você for usar na Lua, ele está com um tamanho de... 2, 3 metros, certo? Então, essa distribuição, né? Ela termina em algum lugar. Ela tem um perfil, certo? Então, ela não é infinitamente extensa. Muito bem, a questão é o que a gente faz agora com o resto das equações, né? Olhe, por exemplo, essa equação aqui, né? Dessa equação aqui, tá certo? D, né? YR, né? E, né? Se D tem um jeitão desse tipo aqui, certo? Está assim, tá? Porque a gente está falando em coisa matricial aqui. Exponencial de menos JNK0Z. Quer dizer que a dependência espacial disso aqui... Independentemente da confusão que tem esse produto matricial aqui, tá? Mas a dependência espacial vai ser a mesma. Não vai mudar, não, certo? Isso é o motor escalar, né? Certo? Então, o E vai ter uma forma parecida. É... O vetor E... Vou botar aqui separado. Ele é algo assim, né? É zero. Exponencial... Mesma coisa. Menos JNK0Z. O H também, tá certo? Se você joga isso aqui... Vamos dizer que você é um máximo, né? O tradicional de E permanece em fator exponencial. O H também tem o mesmo papel, né? Só lembrando você, né? Se um desses vetores tiver um comportamento espacial assim, todos eles têm o mesmo comportamento espacial. Certo? Aqui também, né? É... Então, observe que se D é um vetor que tem duas componentes, né? A gente acabou de mostrar que ele é ortogonal à direção Z, né? Então, D... É... 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 Da forma, né? Tx... By... Zero... Igual a... Y0, né? Y1, 0, 0... 0... Y2, 0, né? Y3... É... É X, né? É Y, é Z, né? Então, essa equação implica em quê, né? Se eu olhar pra última equação, tá certo? Fica aqui... É Z também é zero, né? Se D está no plano, mesmo que o ânico seja anisotrópico, E também está, certo? Então, E é um vetor bidimensional, com duas componentes, certo? Ok? Então, eu só tenho duas componentes só, E, X e E. Essa aqui não existe, certo? Isso é fácil verificar, né? Então, observe, né? Se você tem a primeira equação do Maxwell, certo? Eu vou escrever aqui, rotacional de E, igual a menos J ômega misel H.